A Anvisa alterou a resolução publicada em 10 de dezembro de 2020, que estabelecia as condições para autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. As mudanças aprovadas em reunião extraordinária da Diretoria Colegiada da Anvisa têm o objetivo de adequar os procedimentos da agência à lei sancionada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira. A lei autoreza os estados, o Distrito Federal, os municípios e o setor privado adquirirem vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária para uso emergencial no Brasil e estabelece outras condições para ampliar a capacidade de compra e distribuição de vacinas. Entre as principais mudanças trazidas pela legislação está o estabelecimento do prazo de sete dias para a Anvisa avaliar o pedido de autorização temporária de uso emergencial sempre que a vacina tiver sido aprovada por pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira dentre as listadas na lei. Se as informações fornecidas pela agência reguladora não estiverem completas o suficiente para comprovar o atendimento aos padrões internacionais de qualidade, segurança e eficácia, o prazo para avaliação da Anvisa aumenta para 30 dias. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.